Esse é o time do meu coração! Ao viver de eu sou, com todo o meu amor, Coruripe eu sou, porque ele retribui o meu amor. Ao viver de eu sou, com todo o meu amor, Coruripe eu sou, porque ele retribui o meu amor. Na segunda onda em 2003, o Coruripe foi a grande sensação. Foi jogando o finudo da bola, foi fazendo escola, vai ser nosso campeão! Ao viver de eu sou, com todo o meu amor, Coruripe eu sou, porque ele retribui o meu amor. Com Pira e Peltrão no comando, e o açúcar Coruripe no coração, A seleção ao viver de vai ganhar o que? O passaporte pra primeira divisão! Ao viver de eu sou, com todo o meu amor, Coruripe eu sou, porque ele retribui o meu amor. Ao viver de eu sou, com todo o meu amor, Coruripe eu sou, porque ele retribui o meu amor. Coruripe, esse é o time do meu coração!